DJ Ruivo é o fenômeno, no terror dos modinhas Trombei ela na madruga assustada, achou que eu era lobisomem enganada O filho é o bicho novinhado, não se esconde O ovo é o bicho novinhado, não se esconde Aparece que o bicho te come, te come Aparece que o bicho te pega, te come, te come Aparece que o bicho te come, te come Aparece que o bicho te pega, te come, te come Trambei ela na madruga assustada Achou que eu era lobisomem enganada O filho é o bicho novinhado não se esconde O ovo é o bicho novinhado não se esconde Aparece que o bicho te come, te come Aparece que o bicho te pega, te come, te come Aparece que o bicho te come, te come Aparece que o bicho te pega, te come, te come Trambei ela na madruga assustada Achou que eu era lobisomem enganada O filho é o bicho novinhado não se esconde O ovo é o bicho novinhado não se esconde Aparece que o bicho te come, te come Aparece que o bicho te pega, te come, te come Aparece que o bicho te come, te come Aparece que o bicho te pega, te come, te come Aparece que o bicho te come, te come